Tem água destinada de bateria, água destinada de bateria, dentro desse recipiente aqui, ó, que tem um pó, o pauzinho não tá aqui, depois eu te mostro o pó, não tá aqui o pó, só um pó, nada destinada, ó o pauzinho aí, ó o pó. Pode usar isso, pode falar que o hipoé é, Beto? Pode falar que o hipoé é? No vídeo, pronto. O cientista liberou o segredo, o pó é esse aqui, ó, bicarbonato de soja. Na água destinada dentro do recipiente. Essa água aqui é só pra esfriar, porque ele, com a carga da bateria, ele esquenta. São duas placas, uma positiva e uma negativa dentro do recipiente de vidro, ou qualquer outro recipiente que não possa esquentar muito. Essa água aqui é só pra poder fazer o trabalho do dissipador. Aí vem pra cá e esse aqui faz o filtro pra poder ir direto pra lá. Aqui é só água normal mesmo com sabão, com detergente. Aí ó, como é que ele vai ficar fazendo? Tá vendo o bagulho que ele tá fazendo aqui na oficina? Lembrando que essa invenção aqui é um trabalho do nosso amigo Beto. Pera aí, vira a manguininha pra cá pra mostrar o gás. Aqui ó, ele tá fazendo a bolha, tá vendo? No sabão. Com a eletricidade que acaba formando isso, a eletricidade faz isso aí. E agora a gente vai acender aqui pra você ver qual é a reação. Quando a gente acende, você vê qual é a reação do bicarbonato de sódio na água destinada com as gordas que formam com o sabão. Aí ó.